Em nome dos nove governadores do Nordeste, a preocupação com a necessidade de nós termos medidas efetivas para combater os efeitos da dura recessão econômica que o Brasil enfrentou nos últimos anos. Isso atingiu as finanças públicas de modo bastante agudo, as soluções transitam pelo campo político, não há dúvida, mas também pela decisão do Poder Judiciário acerca de debates fundamentais a respeito de processos, a exemplo do salário da educação, a exemplo que diz sobre, que trata sobre o financiamento da educação nesse momento tão difícil em que nós temos demandas adicionais e ao mesmo tempo temos o horizonte do Fundo Nacional de Educação Básica em 2020. Então nós trouxemos essa dupla preocupação e, portanto, a necessidade de nós termos soluções acerca do regime jurídico anterior, no caso do Fundef. E isso é debatido já há mais de uma década aqui do Supremo e trouxemos essa preocupação porque é dinheiro novo, dinheiro que efetivamente vai contribuir para que os estados possam recuperar suas finanças públicas, garantir o curteio da atividade da educação e investir, que é aquilo que a sociedade precisa, combate a pobreza, combate as desigualdades sociais e regionais. No mesmo sentido do financiamento, além do financiamento da educação, salário e educação do Fundef, nós trouxemos também o tema atinente aos royalties do petróleo. No Congresso Nacional houve um grande acordo político em que todos os estados participaram acerca de como os estados teriam acesso aos recursos oriundos da exploração do petróleo, notadamente do pré-sal. Essa lei foi aprovada, foi sancionada, promulgada e, infelizmente, suspensa pelo Supremo. Ou seja, há seis anos os estados aguardam uma solução para essa temática. Então nós trouxemos essas preocupações ao presidente Toffoli, exatamente porque nós estamos num momento em que se trata de muitas reformas e nós estamos querendo reformas reais, reformas efetivas, que tragam impacto verdadeiro para melhorar a vida do cidadão. E acreditamos que o Poder Judiciário tem uma grande contribuição em relação a esses temas. Obrigada. Obrigada.